Olá gente linda, hoje eu vou fazer para vocês enroladinho de salsicha no palito, isso mesmo gente é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar e dá para você ganhar um bom dinheiro antes da gente ir para essa receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receberem as notificações do canal, enquanto vocês estiverem assistindo o meu vídeo eu quero ver muito joinha e compartilhe nas redes sociais essa maravilha de enroladinho de salsicha, vou fazer um branco aqui, a criançada adora, então bora lá essa receita maravilhosa, enroladinho de salsicha, beijos e amo vocês, gente então bora lá começar a fazer essa receita que é maravilhosa, enroladinho de salsicha salsicha no palito, gente eu coloquei essa salsicha na água quente, deixei três minutos e tirei, então todas elas foram passadas na água quente, eu gosto de fazer isso para ela ficar mais macia, só que você tem que enxugar bem ela, aqui eu tenho 400 ml de água, três colheres de sopa de óleo e eu vou colocar um caldo de galinha e vou colocar um temperinho, que é o lemon pepper, que eu gosto, que é raspa de limão siciliano, tem vários temperos aqui misturado, pimenta do reino, então eu coloco um pouquinho aqui também só para dar aquele sabor, vou levar ao fogo, quando abrir fervura eu vou colocar 400 gramas de farinha de trigo, então daqui a pouquinho a gente volta, a água aqui começou a borbulhar, eu vou jogar de uma vez 400 gramas de farinha de trigo e vou mexer muito bem gente, você vai mexendo até desgrudar do fundo da panela, olha, desgrudou do fundo da panela, já está pronto a nossa massa agora eu vou levar ela para esfriar um pouquinho gente, olha a perfeição dessa massa, eu dou uma sovadinha nela, olha, ela fica bem macia olha que massa maravilhosa e com essa massa você pode fazer coxinha, croquete agora eu vou pegar aqui um pedaço de massa para a gente fazer o nosso enroladinho de salsicha gente, esses palitos aqui ó, é palito de churrasco, eu ainda cortei um pouquinho para caber na frigideira então, eu vou pegar aqui o rolo vou abrir aqui um pouquinho olha que massa maravilhosa para a gente enrolar a nossa salsicha vou pegar uma faquinha, porque eu não vou colocar tudo isso né, de massa vou cortar aqui ó, assim é muito fácil gente e você pode ganhar um dinheirinho aí você vem aqui na pontinha ó você cobre muito bem aqui tira o excesso se tiver muita massa você pode guardar, se sobrar massa você pode guardar dentro da geladeira dentro de um saquinho tá para você fazer amanhã se não for fazer tudo hoje gente, olha a facilidade aperta bem ó olha que bonito que fica fica lindo né então gente, eu vou fazer em todos isso daqui daqui a pouquinho eu volto para a gente empanar agora nós vamos empanar as salsichas né olha que lindos que ficaram gente, ficaram lindos né esses enroladinhos esses daqui são os temperos, olha só e aqui eu tenho três ovos vou bater eu tenho um segredinho eu vou colocar aqui meia colher de sopa de farinha de trigo aqui nesse ovo porque Mara é para grudar mais a farinha de rosca é isso aqui eu tenho aquele tempero que eu amo lemon pepper né uma delícia e vou colocar uma pitada de sal aqui vamos temperar esse ovo né senão fica muito sem graça então vamos misturar tudo gente gente, você pode ganhar um bom dinheiro com essas com esses enroladinhos de salsicha viu bom agora eu vou vou enrolar aqui olha só e vou passar na farinha de rosca olha 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 a praticidade olha só somente isso vamos fazer outra a gente pega você segura no palitinho pronto tira o excesso vem aqui na farinha de rosca passa, joga por cima agora eu vou fazer em todos daqui a pouquinho eu volto para a gente fritar gente, já empanei todos olha que lindos olha que coisa mais linda e a criançada adora e os adultos também gente eu estou aquecendo o óleo aqui ó e já já nós vamos fritar essa delícia vamos colocar para fritar agora quando tiver moreninho para o lado de baixo eu viro e fritamos para o lado de cima olha só gente frita muito rápido fica amarelinho só que não pode deixar queimar viu aí você vai virando e vamos tirar gente já estão prontos os nossos enroladinhos de salsicha olha que lindo esse maravilhoso né agora vou dar uma mordidinha aqui vou provar para vocês olha que delícia vamos ver humm olha humm muito bom gente muito bom agora se você quiser fazer um molhinho você faz se você quiser colocar ketchup enfim eu só sei dizer para vocês tem uma abelha aqui gente eu só sei dizer para vocês que isso está muito bom faça aí humm olha sensacional gente espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser e ele quer e eu vou ficando aqui ó comendo essa delícia humm olha tchau tchau tchau